A pinta ao árbitro, termina o jogo! O Galo é campeão de novo! O Galão da Massa é campeão de novo! É mais um título de 2022! E ainda estamos no comecinho de abril Depois da Supercopa Depois do grande título em Cuiabá O Galo vem pra gritar, é campeão de novo! E emocionar mais uma vez a sua grande torcida É campeão de novo! É campeão mineiro! O melhor time do campeonato! Um show do Hulk que fez dois gols, sofreu o pênalti Um golaço do match com o passe do Hulk Um título muito merecido pra sua apaixonada torcida Que deixa todo mundo de alma preta e branca Com muita esperança de mais títulos esse ano Desse grande time incontestável em 2021 Que vem amassando também em 2022 É o Galão da Massa com todos os seus astros Com toda a sua força, com todo o seu talento Mas principalmente no Hulk Que jogador sensacional e fantástico E foi com o pênalti sim! Porque foi pênalti! E o Galão da Massa também aí segue a sua vida Fica de fundo, fica de fundo, fica de fundo O Galo é campeão de novo! Cláudio Rezende! O Galo é tricampeão mineiro Primeiro do século a conseguir em Minas Gerais 14 jogos 12 vitórias Um empate Uma derrota 31 gols marcados no campeonato Sofreu 6 Consegue um saldo De 25 gols Incontestável O título do time que fez a melhor campanha Os outros se juntaram Para o regulamento ter final única Para tirar o favoritismo do Atlético Não adiantou O Galo ganhou de novo O Galo é tricampeão mineiro E a torcida faz a festa com os jogadores em campo É o Galão da Massa que faz uma grande festa O Cirilo já está pronto aqui Mas me permita mais um minutinho Vamos já já no melhor em campo Alto truque Olha a festa que faz a torcida atleticana Olha a festa que faz a torcida atleticana As bandeiras agitadas Muitas pessoas já também de preto e branco ali do staff e do Galo Olha o Bell dando um abraço ali no Mohamed Olha o Mohamed Lá vai hein O homem lá vai hein Ganha mais um título Mostrando também que além da competência Está com o pé quente O Mohamed Vai ali o Mohamed É o Galo campeão de novo Para a festa do povo preto e branco aqui do Medeirão Numa grande jornada E agora a torcida do Cruzeiro aplaude o seu time Muita torcida do Cruzeiro fez um grande espetáculo também E os jogadores aplaudem a torcida do Cruzeiro E com merecimento Que veio e cantou o tempo todo Mas a festa é do outro lado A festa é preta e branca Parabéns meu galão querido O Galo é campeão mineiro 2022